Eu quero agradecer primeiramente a presença de todos hoje aqui nesse primeiro evento de rodadas de pré-entrevistas para as empresas. O que quer dizer essa questão de pré-entrevista? Nós procuramos através do site www.seutrabalho.com promover a interação entre as empresas de Araraquara e região com os profissionais também da região que estão em busca de recolocação profissional. Então, por que a rodada dessa pré-entrevista por vídeo? Qual a importância dessa primeira rodada? É fazer com que o profissional adquira mais conhecimento da forma de como se comportar em uma entrevista real com as empresas, com os entrevistadores, com os psicólogos, o pessoal de recursos humanos, tá? E aproveitando também essa situação, nós vamos fazer com que essas pré-entrevistas estejam no site que nós temos na internet, juntamente com o currículo do profissional. Então, a hora que a empresa acessar o site, em busca de um profissional que tenha lá uma função que interessa a essa empresa, ela não vai só ler o currículo por escrito. Ela vai também ter a oportunidade de conhecer o profissional, de conhecer um pré-conhecimento, de ter um primeiro contato visual, até de fala e tudo mais, que isso é muito importante, porque desperta muito interesse, além do que aquela página fria e escrita, né? Então, o motivo dessa nossa reunião, reuniãozinha aqui hoje, desse nosso contexto, é fazer com que ocorra hoje algumas pré-entrevistas. Esse serviço é gratuito, nós estamos disponibilizando essa primeira fase de forma totalmente gratuita, e dando a oportunidade para vocês, para que até venham até conosco hoje, se apresentar e fazer essa pré-entrevista. Eu sei que até, de certa forma, pode trazer uma certa inibição, tem o pessoal que está um pouco tímido, às vezes não quer, mas imagine só uma coisa. Se vocês estão aqui, estão tímidos aqui para uma pré-entrevista, o que há de se falar, então, na hora que vocês estiverem em uma empresa? Com os psicólogos e tudo mais. Eu acho que aí vai ter um grau de dificuldade até um pouco maior, um grau de tensão maior. Lembrando que hoje, aqui nós estamos entre amigos, entre profissionais, aqui nós não vamos gravar nada e colocar no ar nada que vá contra o profissional, está muito pelo contrário. Nós vamos editar esses vídeos, né, Gilberto? Vamos editar o vídeo da forma em que se capture o que o profissional tem de melhor. Então, a ideia hoje, o que nós fizemos? Nós convidamos 27 profissionais que confirmaram a presença aqui hoje, que tem o currículo anunciado no site seu trabalho.com. Então, nós temos aqui hoje, um, dois, três. Então, poucos profissionais concluíram o que disseram ontem, que viriam e nós não haveríamos necessidade de convidar outros, tá? Então, eles tomaram o lugar de outras pessoas. Isso eu lamento muito, aconteceu, tudo bem. Tá, um tem um motivo, outro tem outro, mas nenhum motivo que justifique a pessoa falar, eu vou e não venho. Isso eu não acho legal. Acho que ninguém acha, né? Você faz uma festa de adversário, faz o culto de um negocinho legal, já eu convido a 40 amigos, eles confirmam que vão, e vai sim. Então, é chato, né, muito chato. Mas tudo bem, vamos relevar isso aí. Então, a importância desse nosso evento, eu quero convidar todos vocês que estão aqui presentes, da oportunidade de vocês virem até aqui com o nosso psicólogo, que trabalha em parceria com a gente, com o Fernando Selle, que vai conduzir uma pré-entrevista bem leve, tranquila, sossegada. Pode errar, pode falar besteira, bobagem, o que vocês quiserem. Tá, isso vai ser evitado, pode até não falar nada, não tem importância nenhuma, tá? Até eu te dizer, se sinto bem à vontade nessa questão. Então, Fernando, eu vou passar para você e vou disponibilizar agora, já, quem de vocês gostaria de vir até aqui para gravar essa pré-entrevista, para que nós a colocássemos junto com o seu currículo gratuitamente no site, para que ela fique disponível para pelo menos mil empresas da cidade. Tchau. Tchau. Tchau.